. O que você acha? Aqui em cima do quebra-boa Você também esperava Música Vai para deixar esse carro ir longe, né? Tem um negócio de beleza que está no banheiro Música Está passando Chegou ali na curva e ele deu uma manhãada certa Música 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 Eterno, não é que a pessoa para a moto lá no meio do mato, não é? Cheguei o fim que passou naquele dele. É assim, ó, espaço pra parar. Aí. E ele poderia encostar no mato. Na moto ele pode empurrar, se quebrou. Acho que eu tava mexendo o celular ali. É. E ele devolvendo outro carro, né? Tá recente. Tá, pessoal? Onde tem a andar é um pouco mais, eu tava com o carro que eu vou parar. Acho que tá. Onde tem a andar? Onde tem a andar é um pouco mais, eu tava com o carro que eu vou parar, né? Ah, ó. Qualquer coisa, eu não sei gravar mesmo, que eu sei lá, né? Eu não sei se que eu vou parar, mas eu não sei se que eu vou parar, né? Não sabe O que foi? Uma barba Chega Tinha que pisar a foto Agora tinha que pisar a foto A placa em cima tu quebra a porta Acho que tem Lá atrás né A placa em cima E ele também ali Eu fui mais Porque como ele está na frente Só porque a placa em cima Chega E 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